O Supremo Tribunal Federal concluiu esse julgamento lá na corte, a gente teve esse placar, seis ministros votaram para o cumprimento imediato da pena após a decisão do tribunal do júri, né? Essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal tratou, o voto que foi o que condutor dessa maioria é do ministro Luiz Roberto Barroso, ele que é o relator deste caso, e ele disse o seguinte, né, de que o tribunal, inclusive, estava avançando, o ministro usou a seguinte frase, viu, Dani, ele disse, olha, não é possível que uma pessoa que seja condenada pelo tribunal do júri saia livre ao lado da família que perdeu ali, porque a gente está falando, né, que quando esses casos vão para o tribunal do júri são justamente aqueles casos de maior repercussão, são casos envolvendo, por exemplo, feminicídio, envolvendo homicídio, envolvendo morte de crianças, então, o ministro falando desse importante avanço neste caso. Pois bem, para a gente entender bem como é que tudo isso começa a ser analisado pelo STF, a gente tem um caso de fundo. O caso de fundo é de um homem que matou a esposa na frente da filha com quatro facadas em Santa Catarina, ele fugiu e depois foi preso. E depois, né, de passar o tempo preso e a ação correr dentro do tribunal do júri, ele foi condenado a mais de 26 anos de prisão e ele alegava que tinha como recorrer a essa decisão e por isso não poderia ser preso imediatamente. O que os ministros decidiram? E aí, para a gente explicar bem, até porque o nosso Código de Processo Penal falava sobre esse ponto, inclusive estabelecendo, Dani, um mínimo de pena pelo tribunal de júri para o cumprimento imediato. A gente falava ali de 15 anos. O que os ministros entenderam é que temos que dar uma interpretação conforme o que diz a nossa Constituição Federal e aí não tem tempo para isso e nem se há aí a possibilidade desse réu recorrer a outras distâncias. Foi o que entendeu a maioria.